Aê, Kel, vai no céu, Kel. Kel, cabeça debaixo do chão. Não perde essas brindas aí. Calma, Kel. Vai tirando. Vai tirando, vai tirando, Kel. Põe esse ganchinho de novo, Kel. Põe esse ganchinho de novo, Kel. Põe esse ganchinho aí, vai tirando a bala. Isso, vai, vai! Gravado, Kel. Gravado. Tira ele daí na grava. Tira ele na grava. Trabalha aí, no calmo. Bora, bora bater o Danilo. Tira o Danilo. Bora, vai. É o final, vai. A sua última gravação. Tira na gravação. Até o final, Kel. Até o final, Kel. Não! Isso! Isso aí! Isso! Agora! Vamos, Danilo! Ei! 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 Aplausos Aplausos Aplausos